Olá, você acompanha agora as principais notícias desta quarta-feira, dia 23 de setembro. O fogo no Pantanal teve origem em fazendas pecuaristas. A conclusão é de um levantamento do site Repórter Brasil, que cruzou dados da ONG Centro Vida e do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. A reportagem aponta que fazendeiros iniciaram o fogo. Esses pecuaristas vendem gado para o Grupo Amage, que pertence a Blairo Maggi, ex-ministro da Fazenda, Agricultura e Pecuária de Michel Temer. A reportagem completa você confere no site reporterbrasil.org.br. E a Força Nacional de Segurança envia 43 bombeiros para auxiliar no combate aos incêndios no Mato Grosso. Até 16 de setembro, foram registrados quase 16 mil focos de queimadas só no Pantanal, que em sua maior parte fica no Mato Grosso. De acordo com o INPE, o incêndio no Pantanal é o maior da história. Os 40 bombeiros saíram nesta manhã de Brasília e devem chegar só hoje à noite, porque vão viajar por rodovias. Além dos bombeiros, o governo Jair Bolsonaro está enviando 12 viaturas, um helicóptero e dois micro-ônibus que transportam os bombeiros. O Ministério Público Federal quer investigação de Flávio Bolsonaro por desobediência. Na segunda-feira, o deputado, filho do presidente Jair Bolsonaro, faltou a acariação com o empresário Paulo Marinho, a acariação marcada pela Polícia Federal. Flávio alegou compromisso oficial no Amazonas. No dia e hora do depoimento, Flávio participou de um programa de televisão em Manaus. O filho do presidente é investigado num suposto vazamento de informações sigilosas da PF. De acordo com Paulo Marinho, em novembro de 2018, Flávio teve acesso à operação que investigava Fabrício Queiroz, na época seu assessor na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Queiroz é suspeito de liderar o esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. O Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão de Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, presidente do PTB e aliado de Jair Bolsonaro. Cristiane está presa desde 11 de setembro, acusada de participar de um esquema de corrupção que desviou recursos da área de assistência social do Rio de Janeiro. O STJ disse que a defesa de Cristiane não comprovou irregularidades na prisão. Cristiane era pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas nessa semana o PTB desistiu da candidatura. Uma última notícia, seguranças da Igreja Universal do Reino de Deus agridem e expulsam o morador de rua de um de seus templos. O flagrante foi gravado por celular e postado nas redes sociais. O vídeo não tem o registro do dia e nem da cidade onde ocorreu essa agressão. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. E diz que essa igreja aí recebe todo tipo de pessoa e o cara pega e dá bico. a aguda no outro, olha lá. Olha só. Olha só. Nossa, ainda deu um tapão. Ainda deu um tapão. Bonito isso aí, hein? O que vocês acham, público? Análise dessas notícias você acompanha às 3 horas da tarde no Bom Para Todos. ao vivo, eu te espero. Até lá.